Adriano Divulgações, o Mural de Pernambuco De repente um desconhecido na quarta Sem calcular, sem ter nada planejado O amor da nossa vida tá do nosso lado O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É o cupido feito um doido dando flechada Pega a cadeira do cinema pro sofá da nossa sala O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É o cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa sala Não planeje nada Vem com a Gilder Marques A gente leva o guarda-chuva e não chove A gente sai de moletom e não faz frio Combina de ver vingadores com a turma E acaba indo pro cinema sozinho E senta lá na fila Z, cadeira cinco De repente um desconhecido na quarta Sem calcular, sem ter nada planejado O amor da nossa vida tá do nosso lado O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É o cupido feito um doido dando flechada Pega a cadeira do cinema pro sofá da nossa sala O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É o cupido feito um doido dando flechada Pega a cadeira do cinema pro sofá da nossa sala O amor é um acidente, dois corações colidindo frente a frente É o cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa sala, não planeje nada Gilberto Marques e o Melhor Arrocha Romântico Era tão linda a nossa relação, fora do como, fora de opinião O mundo era só meu e dela Até que a tentação me pegou Eu a caí, ela me deixou Deus o quer que eu faço agora? Tentei voltar, tentei me redimir Mas ela não quis mais saber de mim Eu tô pagando o preço Mas se por mim ela perguntar E quiser saber onde me encontrar Amigo, dê pra ela o endereço Se ela procurar, tô num bar No mesmo lugar Que a gente se amava Graçou um uísque aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Era tão linda a nossa relação Fora do como, fora de opinião O mundo era só meu e dela Até que a tentação me pegou Eu a caí, ela me deixou Deus o quer que eu faço agora? Tentei voltar, tentei me redimir Mas ela não quis mais saber de mim Eu tô pagando o preço Mas se por mim ela perguntar E quiser saber onde me encontrar Amigo, dê pra ela o endereço Se ela procurar, tô num bar No mesmo lugar Que a gente se amava Graçou um uísque aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Se ela procurar, tô num bar No mesmo lugar Que a gente se amava Graçou um uísque aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Se ela te largou, te deixou E depois foi embora Aí você chora Garanto que chora Está a caminho do bar Vai beber todas Vai se embriagar Hoje tá magoado Hoje está sofrendo Porque ela não está contigo Vai ligar pra alguns amigos Pra aqueles do peito Pra beber contigo E afogar as mágoas e a solidão E a tristeza desse coração Mas quando está sozinho em casa Só pensa nela É louco por ela Não vive sem ela Se ela te largou, te deixou E depois foi embora Aí você chora Garanto que chora Se ela te largou Se ela te largou, te deixou Se ela te largou, te deixou E depois foi embora Aí você chora Garanto que chora Está a caminho do bar Vai beber todas Vai se embriagar Hoje tá magoado Hoje está sofrendo Porque ela não está contigo Vai ligar pra alguns amigos Pra aqueles do peito Pra beber contigo E afogar as mágoas e a solidão E a tristeza desse coração Mas quando está sozinho em casa Só pensa nela É louco por ela Não vive sem ela Se ela te largou, te deixou E depois foi embora Aí você chora Garanto que chora Se ela te largou, te deixou E depois foi embora Aí você chora Garanto que chora Era tão lindo a nossa relação O fora do como O fora de opinião O mundo era só O mundo era só meu e dela Até que a tentação me pegou E eu a traí E ela me deixou Deus, o que é que eu faço agora? Tentei voltar Tentei me redimir Mas ela não quis mais saber de mim Eu tô pagando o preço Mas se por mim ela perguntar E quiser saber onde me encontrar Amigo, dê pra ela o endereço Se ela procurar Se ela procurar Se ela procurar Tô num bar No mesmo lugar Que a gente se amava Gassou um whisky aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar Vem me levar pra casa Era tão lindo a nossa relação Era tão lindo a nossa relação E eu a trair E eu a traí e ela me deixou Deus, o que é que eu faço agora? Tentei voltar Tentei me redimir Mas ela não quis mais saber de mim Eu tô pagando o preço Mas se por mim ela perguntar E quiser saber onde me encontrar Amigo, dê pra ela o endereço Se ela procurar Tô num bar No mesmo lugar Que a gente se amava Gassou um whisky aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Se ela procurar Se ela procurar Tô num bar No mesmo lugar Que a gente se amava Gassou um whisky aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Gassou um whisky aí pra eu beber Deixa o povo pra lá Deixa o povo pra lá A gente não precisa comentar Se escondido é mais gostoso A gente faz e depois faz de novo Não vamos postar nada em redes sociais Pois somos diferente dos casais normais Enquanto ninguém tá imaginando A gente vai se amando A gente tá se amando E a gente fazendo amor Fazendo amor Só tem de testemunha Câmara e o cobertor E a gente fazendo amor Fazendo amor Só tem de testemunha Câmara e o cobertor Deixa o povo pra lá A gente não precisa comentar Se escondido é mais gostoso A gente faz e depois faz de novo Não vamos postar nada em redes sociais Pois somos diferente dos casais normais Enquanto ninguém tá imaginando A gente vai se amando A gente tá se amando E a gente fazendo amor Fazendo amor Só tem de testemunha Câmara e o cobertor E a gente fazendo amor Fazendo amor Só tem de testemunha Câmara e o cobertor E a gente fazendo amor Fazendo amor Só tem de testemunha Câmara e o cobertor E a gente fazendo amor Fazendo amor Só tem de testemunha Câmara e o cobertor Adriano Divulgação do Mural de Perfambu Precisamos conversar Precisamos falar sério Tá assustada, vai ser rápido Mas vai ter mistério Só quero que antes me responda Se me ama ou não Você me ama ou meu amor Já respondeu que sim Então tá tudo bem Já preparei as palavras Ensaios foi mais de cem Pra chegar aqui Me fala Cê tá tão linda Sabe o que que é Te quero pra vida inteira Quero estar mais contigo Comprei nosso cantinho Você quer casar comigo Eu vou roubar você da sua mãe Você agora vai morar comigo Eu já pedi sua mão lá pro seu pai Tá faltando sua lista dos padrinhos Eu vou roubar você da sua mãe Você agora vai morar comigo Eu já pedi sua mão lá pro seu pai Tá faltando sua lista dos padrinhos Pra chegar aqui E falar Cê tá tão linda Sabe o que que é Te quero pra vida inteira Quer estar mais contigo Comprei nosso cantinho Você quer casar comigo Eu vou roubar você da sua mãe Você agora vai morar comigo Eu já pedi sua mão lá pro seu pai Tá faltando sua lista dos padrinhos Eu vou roubar você da sua mãe Você agora vai morar comigo Eu já pedi sua mão lá pro seu pai Tá faltando sua lista dos padrinhos Vem com Juliana Marques Vem com Juliana Marques Suas palavras não me cortam Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Eu tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, 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 tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Doa quem doer Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Adriano Divulgações O Mural do Pernambuco E uma alôzão pro meu parceiro Manu Ribas Tamo junto Vem com a Júlia Marques Quando alguém se envolve demais Com a pessoa errada Ganha fama por toda a cidade Ninguém mais olha na cara Ela se arrependeu de dizer não pra mim Quando ela disse não era pra dizer sim E ficou com ele Se envolveu com ele Agora foi traída A vida é assim Eu tô com pena de você Não do seu coração Ele não soube escolher Mas teve opção Agora sua fama cresce Você aparece Na boca do povo não tá valendo um tostão Eu tô com pena de você Não do seu coração Ele não soube escolher Mas teve opção Agora sua fama cresce Você aparece Na boca do povo não tá valendo um tostão Quando alguém se envolve demais Com a pessoa errada Ganha fama por toda a cidade Ninguém mais olha na cara Ela se arrependeu de dizer não pra mim Quando ela disse não era pra dizer sim E ficou com ele Se envolveu com ele Agora foi traída A vida é assim Eu tô com pena de você Não do seu coração Ele não soube escolher Mas teve opção Agora sua fama cresce Você aparece Na boca do povo não tá valendo um tostão Eu tô com pena de você Não do seu coração Ele não soube escolher Mas teve opção Agora sua fama cresce Você aparece Na boca do povo não tá valendo um tostão Vem com a Judéia Marques Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E chora na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente De quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E chora na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente De quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Adriano, divulgações de moral de Pernambuco Vem com a Judea Marques Com o coração destino incerto Com minhas mãos catuzestas De tudo que ainda restou em mim Com medo de medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Vem casar sozinho também Já não sei o que fazer Com medo de medo de quem eu sou Por como jogo me viciei Nesse amor errei Eu me joguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei É... O que sei, só o que sei Não é difícil imaginar Com perigoso essa entrega Pois vi o fim em minhas mãos Mas resolvi seguir Mas resolvi seguir meu coração Como jogo me viciei Nesse amor errei Eu me joguei Tão inocente Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei Eu cansei de tanto tentar Me tirar Me tirar dessa montanha O que sei O que sei, só o que sei Que te amar foi Que te amar foi me perder Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Mas foi Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro Juro encontrei Um caminho Um caminho pra seguir Um caminho pra seguir Um caminho pra seguir Eu só Eu só queria Eu só queria beijar na boca Vida Vida louca Vida E bebedeiras Com medo Com medo de me apaixonar E com medo de me apaixonar Eu só queria Um caminho Com medo de me apaixonar Com medo de me apaixonar Adriano Adriano Divulgações O mural de Pernambuco Vem com Vem com Juliana Marques Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você Encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o amor Sem o teu amor Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar Depois Depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu Te amo demais As melhores Lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção Essa canção É sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever Escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo Sempre em vida Eu te amarei Você é meu Saudade Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção É sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever Escrever O tempo vai passar O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo Sempre em vida Eu te amarei És tudo pra mim Consegui Me ouvir Eu fiz Essa versão Só pra você Só pra você Olha nós aí Corações Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada Acabou Começando Outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É a cura É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Vem Vem Juliana Marques Vem Olha nós aí Corações Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada Acabou Começando Outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio Pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Adriano Divulgações O Mural de Pernambuco Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou Se fosse amor E você nem me ligou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Você já teria me ligado Porque quem ama cuida protege E quer viver do lado Vem com a Gildéia Marques Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Meu coração tá doendo demais Já decidi eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama cuida protege E quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama cuida protege E quer viver grudado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama cuida protege E quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama cuida protege E quer viver grudado Adriano Divulgações O mural de Pernambuco Essa é paixão de modelo Sucesso hoje Sucesso sempre, bebê Meu corpo te quer e meu coração te ama Volta vem dormir na nossa cama Volta vem viver com quem te ama Eu pego o telefone e volto a insistir É quatro da manhã não consegui dormir Sem você aqui Sem você aqui Eu sei que você pode estar em algum lugar Será que está com outro pra me machucar? Só pra me machucar Será que no seu peito não tem um coração? Peguei o meu amor e peguei nas suas mãos Você não merece o meu perdão O paixão O paixão de motel Dormiu comigo Me deu muitos beijos e abraços Beijos de amor Comigo naquele quarto Me prometeu que me amaria a vida inteira E agora estou no bar Bebendo a saideira O paixão de motel Dormiu comigo Me deu muitos beijos e abraços Beijos de amor Comigo naquele quarto Me prometeu que me amaria a vida inteira E agora estou no bar Bebendo a saideira Paixão de motel Eu sei que você pode estar em algum lugar Será que está com outro pra me machucar? Só pra me machucar Será que no seu peito não tem um coração? Peguei o meu amor e entreguei nas suas mãos Você não merece o meu perdão Paixão de motel Dormiu comigo Me deu muitos beijos e abraços Me prometeu que me amaria a vida inteira Me prometeu que me amaria a vida inteira E agora estou no bar Bebendo a saideira Paixão de motel 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 E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimária Amor, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Amor, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Amor, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Amor, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Tô aqui bebendo em um botequinho de sina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Vem com a Judea Marques Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Derrama, derrama, cerveja Se a noite ele te deixa som e vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Quando fizer amor com ele fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pensa em mim Promete pensar em mim Vem com Judea Marques No que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa som e vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pensa em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pensa em mim Promete pensar em mim Adriano Divulgações do Mural de Pernambuco Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor Do amor Adriano Divulgações O Mural de Pernambuco E esse é mais um sucesso do meu parceiro Minha Pitada Vem com Juliana Marques Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado 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 E morrer do seu lado